Os deputados, vê-se bem, a Ministra Assunção Cristas, que meu, tanto quanto sei, ainda é do CDS, conseguiu sair da pasta sem resolver o problema. E é uma grande preocupação. 2011 prometeu resolver o problema, 2012 prometeu resolver o problema, 2013 prometeu resolver o problema, saiu da pasta e nada feito. É preciso respeitar as pessoas, as pessoas merecem respeito, diz o Sr. Deputado António Proa. É isso mesmo. E é exatamente porque as pessoas merecem respeito que temos que resolver este problema. E a irresponsabilidade não está do lado do Bloco de Esquerda, que tem apresentado sempre alternativas. Se há aqui alguém que é irresponsável, é o PSD, cujas ideias para alterar este regime de renda apoiada não se conhecem. Por isso mesmo, Sras. e Srs. Deputados, é preciso respeitar as pessoas. Então vamos suspender a aplicação de uma lei que é injusta até que se resolva o problema e não sacrificar a população com mais aumentos. Isso é que era responsabilidade. Infelizmente, a bancada do PSD e do CDS viram mais uma vez as costas à resolução do problema e aos moradores.